Galerinha do bem, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você é dono de pet e precisa comprar medicamentos, fica aqui nesse vídeo que eu vou mostrar o melhor site de compras que existe pra você comprar medicamentos com custo baixíssimo. E por falar em baixíssimo, a gente tava precisando comprar um medicamento pra nossa Beagle de copro... 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 Como que é, amor? Coprovete. Não, coprofralgia. Isso, coprofralgia. Depois a gente pode falar mais sobre esse assunto, meu namorado pode falar sobre isso, caso vocês tenham interesse. E a gente precisou comprar um medicamento coprovet, que é pra inibir ela comer as fezes. Eu, precipitada do jeito que sou, comprei num site que não era nada barato. E pagamos esse valor aqui, gente. Sim, minha gente. Esse valor. Compramos ainda duas caixas. Duas caixas. Olha isso. 76 e 72. Agora, no nosso concorrente, que tem um preço baixíssimo... Nosso concorrente não, né? Porque eu não sou dona da... Da Cobase e nem da que eu vou mostrar agora. Agora, de outro lugar que vocês podem comprar também, fica a dica aí. Porque tudo pra pet é mais caro. Não sei se vocês já perceberam. Tudo, tudo, tudo pra cachorro é mais caro. Agora, vamos lá. Na Ultrafarma Pet. Sim, a Ultrafarma, além de medicamentos para você, para toda a sua família, agora tem também para o seu petinho. Agora, vamos ver como tu tá o coprovet. Sim, minha gente. Tá? Esse preço. 38 e 31 reais. Olha a diferença. Olha o tanto que a gente pagou. Pagamos isso. E pra quem já deu para o seu pet, sabe como funciona a dosagem. Como tem que dar. Então, acaba tendo que comprar muitas caixas. Pra poder suprir a necessidade do cão. E acaba se lascando o dono, né? Que haja bolsa pra pagar isso. E pagamos esse valor na Cobase, infelizmente. Ficamos sabendo desse Ultrafarma Pet há pouco tempo também. Mas, comparando os remédios, realmente são muito mais em conta do que nas outras lojas, nos outros pet shops. Eu fiz toda a comparação, toda a pesquisa aqui. E é bem mais barato. Olha o remédio de pulga. O remédio de pulga que elas tomam, eu não achei aqui, gente. Que é o NexGuard. Não tem. Ah, tem sim, gente. Olha isso. Nossa. Gente, vamos ver isso. Vamos comparar. Vamos comparar aqui pra ver o preço. Eu tinha pesquisado, não tinha. Agora vamos ver. Ó, 110. E aqui, 117. Só porque eu falei que é tudo mais barato. Aí vem e me dá um tapa na minha cara, né? Pelo amor de Deus. Tá mais caro. E nem tinha no site. Agora apareceu e veio contradizer o que eu tô falando. Mas é isso aí, gente. As outras coisas são baratas, assim, gente. Pode pesquisar se o seu cachorro estiver precisando de suplementos, de produtos de higiene, limpeza, alimentos. Ó. Mas é só bifinho que tá esgotado. Aí tem, ó, acessórios. Aplicador de comprimido. Olha que interessante. Se você tiver um cachorro aí que é danadinho pra tomar remédio. Olha aí. Tem aplicador de comprimidos. Que bacana. Acessórios. Tem colar. Mamadeiras. Oxe, mamadeiras. Vamos ver, gente. O que é que eu fiquei curiosa? Mamadeira de filhote. Ai, que interessante. Eu não sabia que existia. Roupas por cirúrgica. Vamos ver mais. Tem tudo aqui pro seu pet. Tem tapete higiênico. Aqui esse preço tá bacana, porque em outros lugares é quarenta e pouco reais. Não é da mesma marca, claro, mas é caro. E é isso, gente. Tem uma variedade de medicamentos, de produto. É uma coisa nova da Ultrafarma. Pet. Foi lançado recentemente. Então pode ser que nem tudo que você precisa esteja aqui. E eles vão colocando ao pouco, né? Alimentando o site. Igual eu pesquisei faz... Na semana passada o remédio pra pulo que elas tomam. E não tinha. E agora apareceu aqui. Só que tá mais caro do que a Cobase, né? Compensa ainda mais comprar na Cobase. Ah, eu tava procurando creme dental pra elas. Deixa eu ver. Isso é creme dental, gente? Ó, bandeja, shampoo, antipulga. Deixa eu ver. E eu acho que logo, logo, a Ultrafarma vai dar aquelas de fazer medicamentos também pra pet. Igual pra humano, né? Não sei se vocês já viram. Tem tudo, tudo, tudo do Sidney Oliveira. Tem desde higiene pessoal pra sua perseguida. Até medicamento, vitaminas, tudo. Tudo tem do Sidney Oliveira. Não sei se vocês já perceberam. Então eu acho que em breve eles vão acabar fabricando produtos próprios pra cachorro. Mas ó, dá uma olhadinha no site se você tiver precisão de medicamento pro seu cachorro. Pesquisa bem. Não faça igual a gente. Que a gente precisa de algo. A gente já sai comprando. Sai comprando pela comodidade. Igual a gente tem uma Cobase aqui perto. Acaba comprando a maioria das coisas lá sem pesquisar. Mas você que é mãe de cachorro, sabe que o gasto é de se pensar em pesquisar em mais lugares, né? Então é isso, galerinha. Espero que tenha gostado do vídeo. Deixa um joinha aí. Um abraço.